E aí, DJ Tata Zéó, solta putaria porra Esse é o DJ Tata Zéó, do João 23 pro mundo Tata Zéó que vai mandar, vai novinha que tu tá demais Tata Zéó vai mandar, vai novinha que tu tá demais Joga pra trás o cabelo, ela joga o cabelo pra trás Joga pra trás o cabelo, ela joga o cabelo pra trás Sarra com a buceta, vai no bico da glock do pai Os amigos aqui do baile, vai mandar pra elas Na surra de piroca, na porra da jota dela Vai foguetar ela, vai foguetar ela Na surra de piroca, na porra da jota dela Vai foguetar ela, vai foguetar ela Na surra de piroca, na porra da jota dela Tata Zéó que vai mandar, vai novinha que tu tá demais Tata Zéó vai mandar, vai novinha que tu tá demais Joga pra trás o cabelo, ela joga o cabelo pra trás Joga pra trás o cabelo, ela joga o cabelo pra trás Sarra com a buceta, vai no bico da glock do pai Joga pra trás o cabelo, ela joga o cabelo, ela joga o cabelo Joga pra trás o cabelo, ela joga o cabelo, ela joga o cabelo Joga pra trás o cabelo, ela joga o cabelo, ela joga o cabelo Joga pra trás o cabelo, ela joga o cabelo, ela joga o cabelo Joga pra trás o cabelo, ela joga o cabelo, ela joga o cabelo E aí, você sabe quem é? É o canal putaria dos fluxo, tá?